Entre os melhores jogos para Android é possível encontrar opções de diversos gêneros, desde os clássicos RPG até os Battle Royale. Esses games são uma boa forma de passar tempo no transporte público, filas ou para se distrair até mesmo em casa. Para te ajudar a escolher o game que mais combina com seu estilo, selecionamos os melhores jogos de 2021. Embora nem todos tenham sido lançados este ano, são games que se destacam e tem feito sucesso entre os usuários. A maioria dos jogos da lista tem download gratuito, mas alguns oferecem itens para compra no decorrer das partidas. Vale lembrar também que essa lista será atualizada ao decorrer do ano, com a chegada de novos jogos. Então já aproveita, dá o like e se inscreve no canal se não for inscrito. E se caso você goste de algum jogo citado no vídeo, o link para download vai estar na descrição. Então sem mais enrolação, e bora pro vídeo! Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Tecnologia Cia, e pra quem não me conhece, meu nome é Breno. E bom pessoal, o primeiro jogo que abre a nossa lista é o RPG Geys Impact. Nesse jogo de fantasia, o jogador começa a aventura como um viajante em busca de seu irmão perdido, mas pode controlar diversos outros personagens ao decorrer do game. Ao longo dessa jornada, você vai explorar algumas regiões repletas de enigmas, e realizar missões para conseguir dinheiro. Para jogar o Geys Impact, basta você baixar na Google Play Store, em um celular com Android de 5.0 ou superior. O download vai ocupar aí 462 megabytes, mas esse número tende a ficar bem maior conforme você for jogando o game. O Call of Duty Mobile é a adaptação do tradicional jogo de tiro Call of Duty, em versão gratuita para celulares. O game oferece diversos módulos de jogos, como Battle Royale, Multijogador e Mapas Clássicos, além de trazer personagens icônicos do Call of Duty Black Ops e do Mordano Airfare. Por isso, ele é um dos jogos que mais fazem sucesso atualmente. Para jogar o Call of Duty Mobile, é preciso ter um celular com Android 4.3, ou um superior, e pelo menos 2 gigabytes de memória RAM disponíveis. A manguiosa está entre os jogos Android que viraram fenômeno no último ano, e por isso não poderia ficar de fora dessa lista. O game de sobrevivência é do estilo multiplayer, e reúne de 4 a 10 jogadores em uma nave para decolar. No entanto, uma dessas pessoas é um impostor, que tem a missão de matar todos os outros. Os jogadores, no entanto, devem se defender ou acusar os demais, para não serem expulsos da nave. O requisito para jogar a manguiãs é ter um celular Android com a versão 4.4, ou superior, mas ele vai rodar aí com tranquilidade até mesmo em celulares intermediários mais simples. Asphalt 9 Legends faz parte da famosa franquia de games de corrida, e é um dos melhores jogos de Android para quem gosta desse estilo. O jogo é do tipo arcade, e promete uma experiência de corrida super realista, com carros detalhados e visual em 3D. Um de seus destaque é a variedade de veículos disponíveis, que podem ser personalizados de acordo com o gosto do jogador. Para aproveitar melhor os excelentes gráficos de Asphalt 9 Legends, vale apostar em um celular que tem a tela com a taxa de atualização acima dos 90 Hz. Para os fãs de esporte, o FIFA Futebol Clube é um dos melhores jogos para celular grátis. O game traz uma tradicional franquia de futebol para os smartphones, e você pode montar o seu Ultimate Team, ou jogar com seu time favorito. Além disso pessoal, o jogo ainda tem ligas famosas, como o UEFA Champions League e a UEFA Europa League. E também você pode estar desafiando aí seus amigos em partidas em tempo real. O download do FIFA Futebol ocupa apenas 92 MB no seu smartphone. E para finalizar, um jogo de estratégia, ou mais conhecido como LoL. É um dos jogos de estratégias mais famosos do mundo, e também ganhou uma versão para celulares. League of Legends oferece uma jogabilidade parecida com o game para PC. Os jogadores controlam o personagem, e tem como objetivo destruir o nexo da equipe rival. League of Legends tem um download gratuito na Play Store. O tamanho do game varia muito com o seu dispositivo, mas vale investir em um aparelho com bastante memória RAM, para conseguir um bom desempenho do jogo. Bom pessoal, o link para download de todos os jogos citados no vídeo, vai estar na descrição. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito a trazer mais conteúdo para vocês. E eu vou ficando por aqui, é isso, falou, tchau tchau.